Vamos ajudar a combalagem aqui na areia pra vocês terem noção O ferracho todo aí que a gente não coloca embaixo O concreto aí já tá dando quase duas horas da tarde O concreto é quase tudo batido Vou fazer uma canarita aqui dentro Vou tentar a graminha nesse trem Arrancar uns 8 caminhos de terra nesse troço aí É isso aí galera, aqui o palco tá caindo a fuga Aqui o choro e mãe tá bom Entrega-te o caminho ao senhor Tchau, fui Tchau